Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar a segunda parte do parágrafo 65 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Ao meio-dia, no exame de consciência, que enchei-me a Deus daquela falta de forças Então, ouvi na alma estas palavras De hoje em diante, farás isso com grande facilidade Fortalecerei as tuas forças Ao anoitecer, quando chegou a hora de despejar a água das batatas Apressei-me por primeira, confiante nas palavras do Senhor Com toda a facilidade, peguei a panela E derramei a água perfeitamente bem Mas, quando tirei a tampa Para deixar sair o vapor das batatas Em vez de batatas, vi dentro da panela Amalheites inteiros de rosas vermelhas Tão belas, que é difícil descrevê-las Nunca tinha visto rosas assim Fiquei atônica, com o fato Sem compreender o seu significado Mas, nesse momento, ouvi uma voz na alma Estou transformando o teu trabalho tão pesado Em buquês das mais belas flores E o seu perfume eleva-se até o meu trono A partir daí Procurava tirar a água das batatas Não somente durante minha semana Marcada para eu cozinhar Mas também na semana das outras irmãs Substituindo-as nesse trabalho Não apenas nesse trabalho Mas em todo trabalho pesado Procurava vir em auxílio por primeiro Visto que verifiquei quanto isso Era agradável a Deus Rezemos Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Santa Faustina Rogai por nós Música 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 Legenda Adriana Zanotto